Seja bem-vindo a mais um vídeo, pessoal, tô trazendo aqui hoje pra vocês vídeo de como vincular o código aqui no TikTok Lite, demorou? Pra quem não tiver conseguindo, pessoal, deixa o likezão aqui no vídeo pra tá fortalecendo aqui o canal Se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos e ativa o sininho também, demorou? Pessoal, essa conta minha aqui, ó, ela é a conta mais antiga que eu tenho, só que eu usava ela só no TikTok normal Depois que eu fiz a criação dela aqui no TikTok Lite, no começo, pessoal, quando o TikTok Lite voltou a pagar A conta tava vinculando o código normal, depois de um tempo ela parou de vincular o código E agora parece que voltou a passar o código de boa de novo, ó Primeiramente, vocês podem estar vendo aqui também, hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro, beleza? Vocês podem estar vendo aqui agora, pessoal, convidou o novo inscrito ontem, ontem também e ontem também, ó Três indicações aqui nessa conta, só ontem, demorou? Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui agora, ó, pra vocês não terem muito trabalho, beleza? Quando dá aquele problema falando algo errado, tem chamamento mais tarde Vocês não vão fazer nada na conta, aqui direto aqui no TikTok, beleza? Vocês vão fechar o TikTok, demorou? Vamos supor, pessoal, que a gente formatou esse telefone aqui agora Eu vou ensinar pra vocês passo a passo, demorou? Acabei de formatar o telefone, acabei de fazer a criação aqui da conta aqui no TikTok Lite Gente, tentei passar o código e deu aquele problema falando algo errado, tem chamamento mais tarde O que a gente vai fazer? Vocês vão fechar o TikTok, vão lá na configuração aqui do telefone de vocês Presta atenção porque vai dar certo com vocês também, demorou? Sempre que eu faço isso, pessoal, o código tá passando de boa, beleza? Contabilizar o dia, pelo menos eu não tô tentando mais Vocês podem estar deixando aqui nos comentários se vocês tá conseguindo aí, demorou? Aqui a gente vai procurar pelo TikTok Aí, ó, TikTok Lite A versão, pessoal, é essa versão aí, ó 35.7.2 Aqui nas configurações aqui do nosso telefone Vocês vão procurar pelo armazenamento do TikTok Lite Aqui vocês vão limpar primeiro o cache pra depois o download Isso, pessoal, vocês vão fazer na conta que vocês estão tentando passar o código Entendeu? Que deu aquele problema falando algo derrata atentivamente mais tarde Quando vocês fazerem isso, de limpar tanto o cache quanto o download Aí vocês vão deixar o TikTok instalado aí no telefone de vocês também Só que vocês só vão tentar passar o código de novo no dia seguinte, entendeu? Enquanto vocês esperar virar o dia, vocês interagem bastante na conta assistindo o vídeo E sempre que a gente faz a criação da conta aqui no TikTok Lite A gente tem 24 horas pra gente poder passar o código, entendeu? Outra coisa também que vocês podem estar conseguindo bastante indicação também Sem ter o trabalho de estar passando o seu próprio código, pessoal Vocês podem estar fazendo o seguinte também, pessoal Vocês podem estar entrando aqui no TikTok aqui, na tela aqui da promoção Aqui vocês vão tirar um print da tela da promoção E, pessoal, vocês divulgando o seu link de indicação com o print que dá a tela da promoção Pessoal, vocês podem estar divulgando tanto no YouTube Short, no Kawaii E no próprio TikTok também Não na mesma conta de vocês, em outra conta, entendeu? Lá no Kawaii mesmo, pessoal, tem bastante gente divulgando somente print de aplicativo Com o link de indicação no primeiro comentário fixado Sem ter o trabalho de estar gravando o vídeo Sem ter o trabalho de estar vinculando o seu próprio código Desse jeito, vocês podem conseguir bastante indicação que vocês não têm noção Aqui é só vocês tirarem um print que dá a tela aqui do saldo Daí vocês vão lá no Kawaii, ou no TikTok, ou no YouTube Shorts Vocês vão publicar o print que a gente tirou Em cima do print, a gente vai ter a opção da gente poder adicionar uma legenda Daí vocês podem escrever o que vocês quiserem Se a promoção do TikTok está pagando R$20, escreve ganhe R$20 no TikTok Quando vocês publicar o print da tela da promoção do TikTok Deixar o seu link de indicação no primeiro comentário fixado Pessoal, vocês não têm noção do tanto de indicação que vocês podem conseguir Sem ter o trabalho de estar gravando o vídeo E sem ter o trabalho de estar vinculando o seu próprio código, beleza? Desse jeito, vocês podem conseguir bastante indicação Pode evitar aquele problema falando logo de errado tem chamamento mais tarde E conseguir fazer um bom dinheiro com o TikTok dessa forma também, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo para estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos E ativa o sininho também, beleza galerinha? Então, vamos até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau